Figueirense Joinville no escarpele, semifinal do campeonato catarinense de 1999. O Joinville abre o placar, um golaço. Lá ao fundo, bandeiras da Fúria Alvinegra. Glégio Moreira, o árbitro do jogo, aparece nesse lance. Falta para o Figueirense, o goleiro do Jeque defende, continua Jeque 1x0. Genilson chuta e o goleiro salva novamente. O Joinville tenta ampliar, o goleiro Maurício do Figueirense salva na risca do gol. Fernandes passa e Genilson preferem o toque para trás. Nova chance Alvinegra, segue 1x0 Joinville. Placar do primeiro jogo lá na Arena Joinville. Figueirense 1x0. Genilson serve Fernandes. O craque Alvinegro bate cruzado, forte, golaço. 1x1 no escarpele. Festa da Nação Alvinegra. Clésio Moreira expulsa o jogador Alvinegro. Princípio de confusão. E até troca de chutes entre titulares do Figueirense e reservas do Joinville. A polícia teve que intervir. O Jeque ainda acertou a trave do Figueirense. Continua 1x1. Edinho chuta e o goleiro do Joinville defende. Final de jogo no escarpele. Figueirense na final do Campeonato Catarinense de 1999. Uma linda festa do torcedor no escarpelão. Bandeirões. Muita festa da torcida. E comemoração dos jogadores do Figueirense. Final em 99. Havaí e Figueirense. Figueirense e Havaí. Figueirense e Havaí.